Ué, eu apertei a obra de viagem Ah, tá Porra, ali, gente Ah, peraí Deixa eu ver a gente aí Craquete Vai dar show agora Cadê o microfone? Tem uma câmera desligada, hein, galera Ah, tem uma câmera desligada em algum lugar, hein Tem uma câmera desligada Essa aqui também tem uma quadriana Aqui, ó Essa, hein, mano É, isso aí, Renata Valeu, ele mexe na câmera Porque uma tá pro nada Tem uma câmera pro nada Cadê a outra câmera? Eu tô ligado, cara Cadê a outra câmera? Ah, todos estão ouvindo mesmo Cadê a outra câmera de mini-dv? Esse nada, você não tem Aí, na tua frente, aí, ó Ah, aonde? Aqui Deixa eu ver o diretor Leva pra lá Carambola, galera E essa aqui, homem E essa aqui, homem E essa câmera tá ligada, já? Não sei, vamos ver agora Acho que tá, cara Tá rolando aí, ó Tá maravilhosa Então, peraí Como é que eu abro essa parada Pra eu poder ver o que eu tô filmando? É a melhor câmera possível Essa câmera ali, cara Muito bem Pureza Show Voltando ao ar As 11 e 11 de 2011 Voltando ao ar As 11 e 11 de 2011 Engraçado Tá gravando, cara? Tá gravando Tá ao vivo Então, a gente tá fazendo Show Pureza em Análise Pureza Show em Análise Análise É O que foi feito agora? Eu quero dizer que Pra mim foi uma experiência Foi um happening Uma experiência que eu saí daqui Alterado, modificado Você sabia? Mais envelhecido Porque foi uma experiência Que foi vivida Então, passou o tempo Eu envelheci Envelheci uma hora agora De uma maneira Supipa Mas Achei que a música Nos levou pro universo Eu adorei Eu adorei E aí eu não tive vontade De falar quase nada Quando ela parou Entrou naturalmente Nosso rap do alemão O rap do alemão? O brigadeiro alemão Por quem Pepe se apaixonou? Pepepe 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 É uma mulher Apaixonante Pepepe é apaixonante Ela veio Pepeia Pepeia Pepepe Ela foi conhecida Em vários momentos Pepeia Pepeia Pepepe Ela era uma vedete Mas Uma vedete Eu carrego esse macuri Do meu pepe Deixe 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 Olha aí Carlos Estava falando Olha aqui Como é que faz o zoom out Nessa porra Dessa câmera Como é que é o zoom out Dessa câmera Consegui Calma, calma Televisão ao vivo Assim Vocês sabem Que na história Da televisão Tinha uma novinha Tinha a visita O jornal da ar Que ao vivo E aí Quando ele tacar fogo Nela O fogo não pegava Depois de meia hora Daquele cara Do sapato branco Apresentando o novinho E aí ele fala assim Pela primeira vez Na história da televisão O jornal da ar Vai morrer na forca Porque o fogo não pegava E aí era Improviso Ao vivo E aí ele anuncia Ele foi enrolando Ah, sei lá Em 50, 60 Ele foi enrolando O que é ao vivo Deu parado Deu comercial E aí ele fala uma hora assim Pela primeira vez Na história do mundial Jona Dark Vai morrer na forca Pedurou a corda Acabou o programa Ao vivo tem isso Ao vivo É assim É assim Assado Azul e amarelo Você então Ficou Mesmerizado Depois mergulhei No The Bid Você mergulhou no The Bid Na realidade Nós fizemos Um show de caloros Um show de variedades Delirantes Loucos de aço Na floresta Nós estávamos assim É um programa de calor É um